A BR-135 liga o Maranhão a Minas Gerais e cruza o Piauí entre as cidades de Jerumenha e Cristalândia. É uma importante via de escoamento da produção agrícola, por isso tem um tráfego intenso de veículos pesados. Mas a rodovia possui graves problemas estruturais que a coloca no topo do ranking das mais violentas do estado. Só este ano foram 45 acidentes com 35 mortos. No último fim de semana, no trecho entre Redenção de Gurgueia e Monte Alegre, foram quatro ocorrências. Três caminhões tombaram e um ônibus com 28 passageiros e dois motoristas perdeu o controle em uma curva. Nove pessoas morreram. O ônibus saía de boa viagem no Ceará com destino a São Paulo. Os três acidentes que ocorreram naquela região envolvendo as carretas, envolvendo ônibus, uma das causas, não vou dizer que foi a única causa, pode ser sono, mas uma das causas que veio a causar, que cometeu aquilo ali, foi esse desnível. Porque se há um desnível de 10, 15 centímetros entre a pista e o acostamento, quando o veículo é obrigado a descer as rodas para o acostamento, automaticamente a carga tende a inclinar. E dependendo da carga, ela faz com que o veículo tombe. Isso causando o estrago que aconteceu às vidas daquelas pessoas, principalmente no que diz respeito ao acidente envolvendo ônibus. O acidente foi tão grave que os corpos de cinco das nove vítimas foram trazidos para Terezina para a identificação. O IML usa os métodos de reconhecimento por digitais e arcada dentária. Eu já soube por intermédio da chefe do IML, que os parentes estavam lá agora pela manhã, e isso é bom no sentido pericial. Claro que a gente também soldariza com a dor das famílias, é uma coisa terrível. Alguém viajar para São Paulo e de repente você receber um cadáver, a gente entende isso. Mas o fato das famílias estarem lá é importante para nós, porque trazem documentos que vão nos levar a fazer o confronto por impressões digitais na perícia criminal. E também, ao mesmo tempo, o confronto de possíveis fichas dentárias de locais onde eles se tratavam, para que possa ser feita a identificação. As falhas na estrutura da estrada são apontadas como a maior causa dos acidentes. A rodovia é estreita e com desnível que chega a 20 centímetros entre a estrada e o acostamento. O prefeito de redenção do Gurgueia quer a interdição da BR-135 até que as obras que promovam a segurança sejam feitas. Nós já tivemos reunido com a bancada federal, com os senadores da república, com os 10 deputados federais, em Brasília agora em maio. Ficou acordado que eles iam atrás lá no DENIT, lá em Brasília e no Ministério do Transporte, para que pudéssemos ter uma solução de imediato. A solução de imediato talvez seria a intervenção da Polícia Rodoviária Federal em alguns trechos, alguns trechos que a gente acha críticos.